Agora vamos falar... É ardida, hein? Agora vamos falar sobre Dock Internals, né? Sobre alguns, algumas features, né? Alguns componentes do Kernel, do Kernel Linux, que o Docker faz uso, né? Olha só essa imagem que tá aparecendo aqui agora, todo mundo tá vendo bonitinho? Temos lá o Docker, né? A camada aqui de cima de Docker, temos a libcontainer. Depois nós temos aqui as camadas intermediárias, que seriam o que? A libvirt, né? Que é utilizada pelo pessoal de virtualização, todo mundo lembra aí? Do lado nós temos o LXC, que é o Linux Container, né? Aquele projetinho de container que tinha pra Linux, estão lembrados também. E por fim nós temos o systemd respawn, todo mundo tá enxergando? No último aqui embaixo no quadrado, nós temos as features aí do Kernel, que o Docker faz uso, né? Você conhece muitos delas, por exemplo, o slinux, que nós usamos muito, né? Pra desabilitar ele toda vez, né? Nós temos quem mais aqui? Netfilter. Conhece o Netfilter? Netfilter é o que? Os IPTables, né? Lembra o IPTables? O IPTables é o comando que você utiliza pra conversar com o Netfilter, que é o módulo do Kernel, né? O IPTables é pra que você filtre pacotes, faça NAT, DENAT, SNAT e por aí vai, né? Temos ainda o Cgroup, temos o namespace que nós vamos comentar, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né? Descendo um pouco o material aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses caras, que é importante. Temos as capabilities, temos o que mais? O Netlink e o app Amor, né? Então temos todos esses módulos aí do Kernel que o Docker utiliza, mas vamos focar aqui agora, principalmente em namespaces, né? Nos Cgroups e no Netfilter, como eu falei pra vocês, o IPTables lá é muito utilizado, toda a parte de rede do Docker aí é bastante amparada pelo Netfilter aí, pelo IPTables. O namespace foi incorporado no Kernel Linux na versão 2.6.24, e é ele que permite fazer isolamento de determinados componentes aí do seu sistema operacional, né? É o namespace o principal responsável por fazer com que o container tenha o seu próprio ambiente, seu próprio environment, né? O seu isolamento. Assim, cada container tem seu IP, seu ponto de montagem, enfim, todas as características interferiam no outro, isso é graças ao namespace. Vamos conversar sobre alguns agora. Temos aqui, ó, o PID namespace responsável por isolar, né? Os PIDs, pra fazer com que o container tenha a sua própria árvore de Process Identification, né? Identificação do processo lá, né? Então quando você estiver no container, você vai ver lá que o PID, né? A identificação do processo, quando você dá um PS ou quando você usa o top, dentro do container é dele, é exclusivo dele, né? Se você fizer um PS, você vai ver que vai ter dois, três processos rodando dentro do container. É diferente do host que vai ter toda aquela caralhada de processos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um container rapidinho, não se peguem aos detalhes, só observem por enquanto, vocês vão fazer muito disso, vão ficar até de saco cheio de fazer isso. Primeiro, vou criar um container, subir o container, tô aqui no container, vou criar um scriptzinho tosco aqui, só pra fazer um teste, deixar ele rodando aqui em background, né? Pra que ele demore um pouquinho, né? Vou executar ele, bash, espaço, testando.sh, coloco o e-comercial aqui no final, pra falar que ele vai rodar em background, em segundo plano, beleza? Funcionou? Dá um ps-ef agora, pra visualizar todos os processos em execução, vamos ver. Olha lá, temos aqui o testando e repare lá no PID dele, viu aí? É um PID baixo, né? Porque os processos, a tabela de processo é isolada, é graças ao namespace PID. Certo? Vamos lá no host, eu saio aqui do container, saio do container, tô de novo no host aqui, beleza? Agora eu vou fazer o ps-ef, pipe-grap, testando o .sh. Só pra ver qual que é o PID dele aqui na máquina host. Olha só, apareceu ele aí, o PID é igual? Não, é diferente, ok? Duas coisas que você pode observar então, os processos são... O container tem um isolamento lá de PID, de estrutura, né? De processos, de árvores de processos, mas que todos os processos que estão rodando no container, você consegue visualizar também no host, como nós vimos aqui. Certo? Fácil. PID namespace. Nós temos outro namespace chamado NetNamespace, ok? Esse cara já é responsável por fazer o isolamento do quê? De rede, né? Das interfaces de rede. Tanto é isso que você tem uma ITH0 no seu host, né? No host docker, e você tem também uma ITH0 lá no container, né? Ele que faz esse isolamento, e também é responsável por fazer a comunicação aí do... Olha lá, dá um IP ADDR lá na sua máquina host, né? No host docker. Você vai ver que tem várias vets, né? Se você tem container rodando, você tem as virtuais de ETH0, beleza? Tem lá docker 0, tem as suas interfaces, tudo bonitinho. Se você vai lá pra dentro do container, é a mesma coisa. Dá um IP ADDR, um ifconfig dentro do container, você vai visualizar lá também as informações referentes a redes do container, que é isolado do host, né? Não conflita. Você vai ver um ITH0 lá, os dois existem em ITH0, tanto no container como no host. Belezinha? Então esse cara é o net namespace. Outro namespace também bastante interessante é o mnt namespace, multi namespace, né? Que que é esse cara? É o que faz o isolamento de file system. Que o file system do container é só dele, ele não vai compartilhar com ninguém. Então, pra isolar o file system, como que é o nome? Mnt namespace. Tem o IPC namespace, né? Que é pra que você tenha os semáforos lá, o padrão POSIX. A fila de mensagens no padrão POSIX, então é o IPC namespace. Tem também um namespace chamado UTS. UTS namespace é o cara que fornece o isolamento de nome do hostname, né? Do container, versão do SEO e tudo mais. Então é o que isola essa parte aí do container. Uma das mais importantes namespaces aí pro funcionamento do docker, do jeito que ele é hoje, é uma chamada user namespace. Ela é responsável por fazer o isolamento de usuários, né? Ela foi adicionada ao kernel Linux a partir da versão 3.8, então é bastante recente. E ela é responsável pelo mapa, né? De identificação de usuários no container. Agora tem um outro cara, um outro componente, que é o Cgroups. Também falei que é bem interessante e bastante importante. O namespace, só pra simplificar, o namespace ele faz o isolamento de uma porrada de coisas. Mas não faz isolamento de CPU, memória, IO. Quem faz isso é o Cgroups. O Cgroups é o responsável por limitar, né? Fazer o isolamento e liberar recursos para os containers, né? Seja CPU, seja memória, né? O IO, você consegue limitar a quantidade de leitura ou escrita de IO, por tamanho, enfim. Isso aí que lhe proporciona é o Cgroups. O Netfilter, foi o que eu comentei lá, nada mais é do que o módulo do IPTables, né? O módulo do kernel do IPTables. Quando você utiliza o IPTables, o comando do IPTables, lá na sua linha de comando, você está fazendo o que? Você está interagindo com o módulo chamado Netfilter. Lá do kernel, né? O módulo do kernel chamado Netfilter. Quase toda a parte de rede, né? Rotas e tudo mais, o Docker utiliza o IPTables para fazer, ok? Então os redirects de porta, tudo em cima de IPTables. Dá um IPTables menos elão, aí L maiúsculo e ENTER. Olha a quantidade de regras que tem aí, já tem bastante? Tem uma porradinha, tem até uma chain chamada Docker, né? Dá um IPTables menos elão, menos tenate aí. Olha lá as regras, certo? Vamos ver mais pra frente, aí vocês vão ficar habituados com essas regrinhas. Fiquem tranquilos. Mais uma dica, não mexa nessas merdas, né? Não vai querer dar uma de herói, querer sair mudando essas regras, querer alterar. Vai dar merda, ok? Deixa que o Docker faz esse gerenciamento. Somente em último caso, e se você tiver bastante domínio sobre isso, faça alguma coisa. Se não, finge de morto, deixa esse cara aí bonito do jeito que está. Ei cachorro, filha da puta, esse cachorro com um pai de latim, mano. Bem, agora que nós já vimos vários pedaços do Docker, né? Vimos como ele é, o que é um container, como o Docker surgiu, o que são os internos, né? O que é o namespace, cgroup, o que mais? O que é o netfilter, né? Qual o função de cada um desses caras? Pra que ele é bom? Pra que serve esse cara chamado Docker, né? Bem, se você é desenvolvedor, ele é bom pra você, porque vai ficar muito mais fácil pra você criar na sua aplicação, testar na sua aplicação, na sua máquina, no ambiente de dev, e saber que esse mesmo binário, um binário único lá, você vai conseguir pegar ele, passar pro ambiente de stage, pro ambiente de QA, pro ambiente de stage, e finalmente pro prod, é muito mais rápido. E aquele ditadinho que vocês sempre falam, ué, na minha máquina funciona, será verdade, porque se funcionar na sua máquina, vai funcionar no ambiente de produção. Evidente que, né? Tu depende, sei lá, se tem empeito, mas, enfim, vai funcionar. A aplicação vai funcionar, vai ter todas as dependências, muito bonitinho. Vai ser muito mais rápido o seu deploy, muito mais rápido mesmo. Também pro Sysadmin é muito mais fácil, né, o Docker, né? Ele é bom por quê? Porque você não precisa ficar preparando o servidor para a aplicação, sei lá, em Ruby, ora em Java, ora em Pascal, Delphi, por aí vai, né? Sei lá, sei lá, né? Ou seja, tem milhares de linguagens aí hoje, por exemplo, o Ruby, imagina você ficar gerenciando o Gen, é um inferno. Então, pro Sysadmin é muito mais fácil, pro administrador de sistemas é muito mais fácil, né? Pegou aquele container, em qualquer servidor ele vai funcionar, você não tem que esquentar a cabeça, apenas subir uma máquina com o Docker lá funcionando e instalado, você vai ver com o Docker Machine e vai ficar muito fácil, né? Então, pro Sysadmin é sensacional e também ele consegue gerenciar melhor os recursos e a utilização dos componentes, sem contar que na disponibilidade também fica bem melhor, porque se cair um container, 5 segundos já está outro em pé, é bem mais rápido do que você tem que ficar ligando o servidor, vendo máquina virtual, fazendo sei o que, é bem pior, ok? E pra empresa do caralho, porque ela vai economizar recursos, né? Ela não vai precisar ficar gastando uma caralhada de dinheiro comprando servidores atrás de servidores, que muitas das vezes nem é utilizado 100% do tempo, né? Fica subutilizado na maior parte do tempo, com o container você consegue equalizar isso melhor e ainda garantir que não vai ter falhas, não vai ter indisponibilidade e tudo mais. E é muito mais barato, não é proprietário, nem nada, né? Olha que maravilha! Então, pra todo mundo é bom, pra todo mundo o Docker serve, então é legal disseminar essa ideia e vamos lá pra cima do Docker, né? Agora que nós já falamos bastante, é hora de instalar o Docker, então vamos lá pro próximo vídeo pra ver como que funciona essa instalação do Docker, enquanto isso eu vou tomando uma cerveja aqui, hum... Pra refrescar, não esqueça de pausar o vídeo, voltar e assistir de novo, tem que ver várias vezes pra aprender, hein? Não esquece! Tchau, tchau!